E fala, tudo beleza? Aqui é o pessoal do Flamengo, quem seria bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, mano, basicamente, eu vou testar pra vocês como é que você vai topando o seu Skywalk ou o seu Gup, chame como você quiser, que é basicamente esse pulinho aqui no ar, essa caminhada no ar que você tá dando. Então, é basicamente isso, eu vou testar pra vocês como é que você vai aumentar a quantidade de pulos no ar que você tá dando, que isso aqui é muito bom, principalmente pra PvP ou pra boss. Então, tipo assim, assistindo até o final que você vai entender certinho, porque você tem que comprar essa caminhada no ar. É meio diferenciado, então, é isso. Antes de eu estar ensinando, obviamente, meu parceirinho já vai estar deixando o like aí, que vai estar me ajudando muito. Se inscreve também e, principalmente, ativa o seu som pra você perder nenhum vídeo novo e ficar podendo se inscrever no site, que eu vou trazer muito vídeo desse jogo. Então, tipo assim, é bom você estar inscrito e, principalmente, com o sininho ativado. E, além disso, compartilha o seu nome, que o seu nome também fica sabendo e todo mundo fica feliz para sempre. Bem, eu já deixei meu barco preparado ali, que a gente vai estar precisando ir pra aquela ilha ali bem na frente, ou essa aqui, ó, que tá com esses três pontinhos em relação. Assim, é bem de boninha mesmo. Tanto que, se você vier aqui na primeira ilha do jogo e falar com esse pescador, ele vai estar falando pra tu. Ouvi dizer que havia um treinador que pode evoluir seu Skywalker ou seu Guipo em algum lugar nas altas estruturas rochosas à frente. E aí, basicamente, você vai estar precisando ir para lá. Então, bora estar indo com esse barquinho aqui, ó. Aí, ele é logo ali, literalmente, do lado, meu parceiro. Aí, vambora. O meu barco decidiu acelerar agora. E, tipo assim, essa ilha fica muito perto. Então, é de boaça, meu parceiro, pra você estar chegando lá. E já tá pegando a sua evolução do seu Guipo. Basicamente, nessa ilha aqui, rochosa, que vai ter essas, literalmente, rochas no meio do nada. Essa ilha não serve de nada, eu não sei pra isso. Até onde eu sei. Basicamente, você vai estar chegando aqui, ó. Vai ter várias pedras. Mas a pedra certa é, basicamente, esta aqui, meu parceiro. Tanto que, se você vir aqui, ó, e tentar olhar por trás da parede, você vai perceber que tem um bagulho ali dentro, ó. Calma aí, eu não tô conseguindo olhar agora por trás da parede. Mas tem como ver por trás da parede, nessa ilha. E aí, você vai ver que tem um caminho ali dentro. Basicamente, pra você estar entrando dentro dessa rocha aqui, você vai vir aqui na direita. E vai estar vindo aqui neste buraco, meu parceiro. Ele, literalmente, é a primeira rocha. Vim de lá. Vem aqui. E, basicamente, é aqui. Só que você vai ter que fazer esse mini parkour. Que é, basicamente, usando o seu guia, que você dá um pulo, vem pra cá. Dá outro pulinho aqui, ó. Vem pra cá, pra esquerda. Dá outro pulinho. Vem pra cá. E sobe isso aqui. É bem simples. Bem, bem simples mesmo. Se você... Eita, calma aí, que eu falei que é bem simples. Eu caí tudo. Parabéns aí, pra mim. Mas, é bem de boa. Sobe isso aqui. Na base do vapo, vapo, ó. Vapo, vapo. Sobe isso aqui também. Pula bem na pontinha, pra você não acabar caindo. Tipo assim, vem aqui, bem na pontinha e pula. Senão, você vai acabar caindo feiamente. Igual eu tinha caído ali. E é basicamente isso, ó. Pula aqui. Pula aqui. E vapo. Você vai ter que falar com o Sand aqui. O Skywalk Training. Ele vai falar. Você pode evoluir sua habilidade Skywalk aqui por um preço. Você clica. Ele vai estar falando preço. Desbloquear o próximo nível de Skywalk Level 1 necessário. 20 mil. Você clica em aceitar. E zawarado. Agora, ali no canto direito. Você vai ter visto que aumentou. Caminhada do Serro Estante. Ele tá a 3. E aí, agora eu vou estar podendo dar 3 pulinhos aqui, ó. Muito brabo mesmo. Bora tá descendo lá embaixo. Só pra eu estar mostrando certinho pra vocês aqui, ó. Como é que você vai fazer isso aqui, ó. Agora eu dou 1. Dou 2. Dou 3. Tipo assim, eu vou muito alto. E lembrando que gasta estamina. Então é bom você upar estamina. De acordo com o que você vai upando. Inclusive, bora tá vendo qual o próximo level aqui. Quanto vai ser de dinheiro o próximo level. Rapidamente, rápido aqui, ó. Ó. Dá 2 pulinhos aqui. Pô, isso aqui é muito bom, tá? Muito bom mesmo. Você vem aqui, ó. Opa. Olha isso. Você tá doido, cara. Agora eu tô dando esse pulinho aqui. Vem aqui. Dá outro pulinho. Vem aqui. Dá outro pulinho. Vem aqui. Dá outro pulinho. Vem aqui. Dá outro pulinho, ó. E vem aqui. Dá outro pulinho. Aqui tem um baú também. Bora tá vendo aqui o próximo level. Que eu nem sei, ó. Você pode evoluir por um preço. E basicamente o próximo level aqui é level 500. Que você vai tá precisando. Então tipo assim, meu amigo. Up bastante. Level 500. E 100 mil de dinheiro. 100 mil é bem de boa. Agora o level 500 é um pouquinho mais complicado. Mas é basicamente isso, né, mano? Aí você consegue mais aí. E aí depois você vai vendo quanto você vai tá precisando. Talvez o último up seja o último, literalmente. Ou não. Só sei que agora eu tenho três pulinhos. Vou alto pra merda. E é basicamente isso, mano. Deixa o like aí. Caso eu tenha ajudado você a conseguir upar o seu guia. Pra você aprender como é que vai ser o seu guia. Se inscreve também aí. E principalmente ativa o seu som, meu parceiro. Pra você não tá perdendo nenhum vídeo novo como esse aqui. Que sempre vou tá buscando ajudar vocês mais e mais. Além disso, compartilha com seus amigos. Se eu também fica sabendo como é que vai tá upando o seu guia. Pra todo mundo ficar feliz para sempre. É isso aí. Valeu. Falou. E fui. 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 Obrigado.